O Menino da Mangueira Foi correndo organizar Uma linda bateria Carnaval já vem chegando E tem gente batucando São meninos da Mangueira Carlos Cachaça O Menestrel Mestre Cartola O Bacharel Seu delegado Um dançarino Faz coisas que aprendeu Com Marcelino E a velha guarda Se une aos meninos Lá na passarela A pão alas que vem ela A mangueira toda bela E a velha guarda Se une aos meninos Lá na passarela A pão alas que vem ela A mangueira toda bela O Menino da Mangueira Recebeu pelo Natal Um pandeiro, uma coliga Que lhe deu Papai Noel Um mulato sarará Primo irmão de Dona Zica E o Menino da Mangueira Foi correndo organizar Uma linda bateria Carnaval Carnaval já vem chegando E tem gente batucando São meninos da Mangueira Ô padeirinho Cadê Xangô Ô preto rico Chama o senhor E dona Neiva Maravilhosa É a primeira mulher Pra ver de rosa E onde é que se junta o passado Futuro e presente Onde o samba é permanente Na Mangueira Minha gente E onde é que se junta o passado Futuro e presente Onde o samba é permanente Na Mangueira Minha gente E onde é que se junta o passado Futuro e presente Onde o samba é permanente Na Mangueira Minha gente E onde é que se junta o passado O futuro e o presente Onde o samba é permanente Na mangueira minha gente E onde é que se junta o passado O futuro e o presente